O boletim semanal da Dengue registrou 267 novos casos no Paraná. O informe semanal da Dengue, divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, registrou 267 novos casos da doença no Paraná, mas felizmente nenhum óbito. O período sazonal 2023-2024 teve início em 30 de julho, soma agora 1.762 casos confirmados e 14.914 notificações em todo o estado do Paraná. Este é o nono informe epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da CESA, que soma também 5.066 casos em investigação e 7.696 casos descartados. Tem uma informação muito interessante. Dos 399 municípios, 145 apresentaram casos autóctones, ou seja, casos quando a doença é contraída localmente e 319 municípios dos 399 tiveram notificações. William Santos, que outras informações você tem com relação a esse mais recente informe da Dengue, William? Então, Claudino, tem informações aqui do litoral em relação a Dengue, números aqui do litoral, deste último boletim divulgado aí do período sazonal. Bom, as regionais com mais casos confirmados até o momento aqui no Paraná. Londrina com 374 casos, Maringá com 321, Paranaguá com 194. Atenção que é regional de Paranaguá, então engloba todo o litoral. Paranavaí com 193 e Foz do Iguaçu com 176. Então, essas regionais com mais casos aqui no Paraná. Quanto aos casos por município aqui no litoral até este momento, Paranaguá tem 158 casos, Guaratuba tem 14 casos, Antonina 10, Pontal do Paraná 7, Matinhos 3, casos confirmados e Morretes e Guaraquiçaba ainda não registraram nenhum caso de Dengue. até este momento, então, Paranaguá liderando e com folga aqui no nosso litoral e também Guaratuba, Antonina, Pontal do Paraná e Matinhos com casos confirmados já de Dengue. Por aqui, Claudino, desde o início do período sazonal.